Música Superior Tribunal de Justiça negou um habeas corpus a uma mulher acusada de fraudar concursos públicos em São Paulo. A mulher está presa há oito meses. Ela é acusada de participar de uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos em diversos municípios do estado de São Paulo. Aqui no STJ, a defesa alegou que a prisão preventiva dela foi decretada sem fundamentos, mas o pedido de habeas corpus foi negado na sexta turma. O relator, ministro Neff Cordeiro, ressaltou que a prisão foi sim fundamentada na garantia da ordem pública, para evitar que a acusada atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas. Música